e fala galera tudo beleza seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu sou leozinho vou olhar no vídeo hoje estou aqui para testar com vocês a Tuxita eu não sei se eu acho que eu também vou fazer da Ema hoje se der se não der não vai ter saindo esse vídeo vai ter saindo outro vídeo beleza deixa eu querer dar Tuxita Tuxita papel é muito complicado e tipo eu não sei como faz ainda por isso que é muito grande puzzle então eu vou pegar o vídeo alguém fazendo e eu vou colocar o link aí na descrição para se você quiser saber como faz beleza eu tô aqui com a conta do mano de Max pegar essa conta aí tamo junto maninho e tá com a Tuxita Eletro Calma já fazer do Eletro Calma também mas aqui ó a Tuxita é uma espada para esse negócio ó só mudar o jeito do cabinho acordar aí ó a lâmina igual essa Tuxita aqui eu não lembro no anime véi mas aqui ó se ativou aqui ela fica com uma animação top para caramba e vamos testar o primeiro ataque a segura ele fica dando um monte de ataque entendeu que se quiser conta aqui e vai para frente não tinha que ter testado vou mostrar aqui ó eu vou tentar pegar o dano Beleza e foi dois mil de dano eu acho que mostrou o dano ainda aqui ele tá de novo aqui ó e a de bastante dando 3 mil de dano a ativa eu clico o clique da eita melhor que essa tá de novo com o NPC né o boy ou o Jeff deixa eu ver se não tem NPC que é esse aí ó lá em cima e não há de novo aqui em 2007 e 4 de dano não tá no máximo a masseria beleza agora segundo ataque segundo ataque entendeu e dá um teste para frente e dá uma explosão de novo aqui para carregar o mais tá aqui eu gostei véi você tá fazendo somente quanto você tem de dano a prece mas o último dano ali e colocar na adição Beleza o caldo total igual fiz da da melhor por isso eu acho que você é a melhor espada o Betis ensina E aí 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 o negócio por volta preto não sei mas aqui é vamos lá o caraca velho eu acho que não dá nem pegar na edição mano porém essa espada dá muito dano pegar de novo aqui colocar na edição Beleza calma não tá carregando carregou o cara não dá uma perdição porém essa espada aqui é muito forte o meu amigo e ela dá 10 para frente também eu não gosto muito de espada de 10 para frente parte poupar mas para pvvp é uma das melhores ó vamos lá de novo primeiro ataque você segura eu canotei e aí vai apertar um ataque sim eu vou segurar tá aqui eu não sei de quais as que pega mas parece que é uma distância boa hein a triclau é o primeiro ataque que eu já mostrei o primeiro ataque para vocês mas isso é claro é muito obrigado pelo que assistiu o vídeo aí e isso tamo junto para nós e fui